A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte Inequalável A voz que conquistou o Brasil, DJ Duarte Inequalável É, DJ, tem muito DJ por aí que fala Ah, eu tenho tantos anos de carreira, 10, 15, 20, 30 anos de carreira Mas não adianta, parceiro, você não pegou o jeito pra coisa ainda? Cole em mim, papai! Cole em mim que vira sucesso, DJ Can you handle me? Cole em mim, papai! Cole em mim, papai! Se você quiser me, 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 me what I need Oh, you can't look, when you can't touch Looking for a perfect match Down, 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 spin me right round What you get is what you see Can you, can you handle me? Get it is what you see Can you, can you handle me? Can you, can you handle me? E se diz malha tona. Olha lá ó, tá vendo? Olha a concorrência dançando ali ó. É, é impossível não dançar. DJ do arte inigualável meu irmão. Copia, copia aí DJ. DJ do arte inigualável. DJ do arte inigualável.